Olá, amigos, bom dia! E mais um Gente que Faz, iniciando aqui pela sua TV Tarobaco, como sempre, com assuntos interessantes, convidados especiais, não é isso, Wilson? Bom dia pra você também. Pra você, pra você que tá ligadinho com a gente. O programa Gente que Faz, iniciando daquele jeito que você conhece. Preparado para grandes informações na área de saúde. Conta pra nós, Eri, quem nos faz companhia neste sábado, por favor? No programa de hoje, teremos o Dr. Nauri Rodrigo, que é médico veterinário, dando um alerta sobre a alimentação e os cuidados com a dieta do seu animalzinho. Teremos também a enfermeira Ariana Tasca, falando sobre a programação da Unimed para o tubo rosa. Olha só que legal, né? É, grandes orientações aí. E falando em Unimed, tá aqui também com a gente o presidente da Unimed, Cascavel, Dr. Luiz Sérgio Fitbeck, nosso renomado ginecologista, falando sobre a... Ginecologia Interativa. Um assunto bastante interessante, Wilson. Integrativa. Integrativa. É, então, é realmente muito interessante. Você andou vendo, conversando, é um assunto que tem que ficar ligado pra saber do que se trata. É, principalmente, né? Desde antigamente, muitos anos atrás, gente, o médico ginecologista, o Wilson, ele era um médico da família. Ah, com certeza. Principalmente da mulher. Ele que descobria se ela tinha colesterol, triglicérides, diabetes. Era um ginecologista. Então. Então, ele tem que ser muito valorizado nessa... Exatamente. Você vai ficar ligadinho sabendo aí o que é, né, Lina? É, e qual a diferença, né? E um assunto muito interessante também aqui no Gente que Faz, gente, é que você não pode perder. Você acha que acabou por aí? Acabou não. Teremos também a doutora Juliana Deu Bem, cirurgiã dentista, trazendo tudo o que você precisa saber sobre o quê? A harmonização dentária. É, porque o bom do momento é a harmonização facial. Hoje ela vai falar da harmonização dentária, né? Quem não quer ficar com um sorrisão bonito? Também teremos o doutor Tiago Colosio para falar sobre os implantes hormonais. Interessantíssimo, né? Muito. Como ele funciona e quais os benefícios que ele traz para as mulheres. É, isso aí ele vem explicar para você, né, Lina? E mais um super programa do jeito que a gente sempre gosta, cheio de novidades e muitas informações para você aí de casa, né? Então fique com a gente, porque hoje é sábado, 15 de outubro. E a partir de agora, pela TV aberta, pelas mídias sociais e pelo portal Taroba News, está no ar o programa Gente que Faz. Vem conosco. Isso aí. Obrigado você pelo carinho, está ligadinho conosco aí. Eu recebo a enfermeira Arianna Tasca. Ela faz um trabalho fantástico junto com a Unimédia. E parabéns a toda a equipe, porque estão fazendo aquela intenção, aquele propósito, aquela preocupação do outubro rosa, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. E eu que agradeço você ter vindo mais uma vez conosco e gostaria que você iniciasse dizendo para a nossa população qual a programação do outubro rosa na Unimédia Cascavel. Nesse mês em especial, mês de campanha, né? Outubro rosa, a saúde da mulher, não só aqui em Cascavel, mas a nível mundial também, nós estamos com uma programação de horário estendido de atendimento lá na clínica da Unimédia. E a clínica, para quem não sabe, ela fica localizada na Avenida Tancredo Neves, no número 1189, bem em esquina que é a Rua Vitória. Bem fácil de encontrar. Bem fácil de encontrar. Nós estávamos conversando ali nos bastidores, devido a todas essas campanhas, as informações, as mulheres estão mais atentas, né? Inclusive, perguntando tecnicamente o que é o bi-rádio, o que é isso, o que é aquilo. Também vocês darão essa informação lá, né? Exatamente, Wilson. Com essa programação, então, nós temos uma equipe multiprofissional lá na clínica para fazer esse atendimento para as mulheres. Inclusive, as clientes Unimédia Cascavel, neste mês de campanha, não terão coparticipação nestas consultas. É mesmo? Exato. Não terão coparticipação. Então, para a mulher que já tem mais de um ano que não fez uma consulta com um ginecologista ou um médico da família, a gente recomenda que busque este atendimento. Até o horário de atendimento deste mês, ele é um horário mais estendido. Então, para aquela mulher que tem a sua jornada de trabalho durante o dia e não consegue se ausentar das atividades, o horário de atendimento de segunda a sexta, ele está das sete e meia às dez da noite. Às dez da noite. Inclusive, nos sábados, até o meio-dia também tem um atendimento mais estendido. Pois é, você que é associado e fica aí arrumando desculpa, não tem como, né, Helena? Será uma mentira, porque olha o horário, a facilidade que você tem, né? Exato. E é importante a gente sempre abordar sobre prevenção. Tem muitas mulheres que buscam uma consulta, um atendimento, somente quando já identificou algum sinal. Seja algum desconforto que está apresentando, seja no autoexame, quando identificou algum nódulo. Então, o importante é sempre estar buscando a prevenção, fazer os seus exames, as consultas de rotina. E uma coisa alerta, né? Aqui lá, detectando, você já tem toda a equipe ali, apostos para a orientação e se necessário algum procedimento. Com certeza, se tiver necessidade, os médicos fazem os encaminhamentos para a realização da mamografia. Inclusive, aqui em Cascavel, nós temos os hospitais parceiros para a realização do exame. Ultrassom também, né? Se tiver necessidade de fazer o encaminhamento para a realização do exame. Lá na clínica também faz a coleta de preventivo. Então, a indicação é que as mulheres sim busquem. E claro, a gente não pode deixar de falar que homem também existe o risco de desenvolver o câncer de mama. É uma porcentagem mínima, claro, comparado com as mulheres, mas os homens também precisam ter atenção à saúde. Enfim, você tem uma equipe multidisciplinar. Essa é a grande vantagem de você ter o Unimédio, porque você vai lá e é muito bem atendido e orientações não faltam. Não é verdade? Exatamente. A gente convida quem ainda não conhece a clínica, dá uma passadinha lá, marca uma consulta. Tem uma equipe multi, como foi falado, médico da família, tem psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, incluindo os projetos da medicina preventiva também, projeto para o idoso, para as gestantes, para as crianças. Pois é, está aí meus amigos, projeto para o idoso, estamos nós lá na fila. Parece que não, mas estamos. Repete o endereço, por favor. Fica localizada a Clínico CAS, Clínica de Atenção à Saúde da Unimédia, na Avenida Tancredo Neves, esquina com a Rua Vitória, no número 1189. Que bom. Muito obrigado por você ter vindo. Nós é que agradecemos e te aguardamos todas as beneficiárias para conhecer a clínica e realizar os seus exames. Muito bonito, né? Realmente eu digo, cuidar de você, esse é o plano, é a Unimédia. Pois é, gente, neste mês que o mundo se une em torno das ações do Outubro Rosa, a Unimédia de Cascavel coloca o seu jeito de cuidar para reforçar o combate ao câncer de mama e promover a saúde da mulher. Ao longo deste mês, as beneficiárias que podem marcar consultas e exames preventivos, olha lá, sem co-participação na Clínica Unimédia, que fica no Centro de Atenção à Saúde, na Avenida Tancredo Neves, 1189. Os profissionais da saúde da Unimédia de Cascavel estão à sua disposição para prevenir ou, se for o caso, diagnosticar precocemente qualquer situação que precise de cuidado. Agente sua consulta, o telefone está aí, 45 38 89 89. 30 38 89 89. Cuidado de você, esse é o plano. Então, gente, falando de Unimédia de Cascavel, eu recebo com muito, mas muito carinho aqui em nosso estúdio o doutor Luiz Sérgio Pitbeck, ele que é médico ginecologista e presidente da Unimédia de Cascavel e vem nos falar de um assunto muito interessante, né, doutora? A ginecologia integrativa, isso é muito importante. Eu até quero fazer um testemunho, assim, que a gente lembra lá do passado, que o médico ginecologista, a importância do médico ginecologista para a mulher, principalmente, né, porque ele é um médico, ele é completo, né, a gente vai, né, desde que eu tive meu primeiro filho, você vai no ginecologista, ele pede todos os exames, ele descobre o seu colesterol, se você tem triglicérides altos, se você tem diabetes. O que você tiver, ele pede exames, então ele faz o papel de um monte de especialidade, de tudo junto, nessa ginecologia maravilhosa. Exatamente. Parabéns por você existir, viu? É, então, obrigado. Mas, realmente, esse é essencial que se faça, né, a medicina, ela não se limita só àquela área de atuação que o especialista, ou, aliás, hoje, até subespecialista se limita. Ele não pode ficar restrito só a uma determinada área sem se preocupar com o ser humano como um todo, né, esse é o fundamental. Então, essa integração que a gente tem com o paciente é você não enxergar uma doença frente a si, e sim, principalmente, uma pessoa que vem lhe procurar, às vezes, apoio, pode ser até psicológico, pode ser um apoio, né, que seja necessário, não só apoio medicinal, né? Às vezes, muitas vezes, é um apoio psíquico, né, que a gente deve... Muito obrigado. Existe uma diferença, assim, entre o... ou como que é o ginecologista tradicional de hoje? Porque muitos não são, assim, que trabalham com esse sistema integrativo. Ah, vou te passar para um outro especialista, tal. Como que você vê isso hoje, na atualidade? Então, eu vejo com um certo senso de crítica, né? Porque, na realidade, quando você vai atender uma paciente, então, é o que eu faço na vida, então, eu... tanto na anamnese, naquela conversa que você tem no estado geral da paciente, você já consegue, às vezes, identificar alguns sinais de que ela tenha diabetes, hipertensão, né? É lógico que isso não é, assim, só de conversar, mas muita sintomatologia já nos leva, às vezes, a crer que possa ter. E o segundo, então, o mais importante é, após essa conversa, no exame físico, você não pode um ginecologista limitar-se a ver só o exame da mama, o exame do abdome, da vulva, colo, toque, não. Tem que aferir a pressão, auscultar o coração, auscultar o pulmão, palpar a região do pescoço, às vezes, ela pode ter um bóssio ou um aumento da tiroide, qualquer coisa assim que você consegue também identificar. Então, eu acho fundamental que você faça também, não só a anamnese, como um exame físico geral. Não se limitar a examinar só a mama e órgãos genitais femininos. Então, essa é, eu acho que hoje a conduta da grande maioria dos ginecologistas é nesse sentido, ele realmente procura fazer e faz, né? E assim, teve alguma experiência, um fato marcante em toda essa sua trajetória frente à ginecologia, obstetrícia, né? Sim. Que é um maravilhoso, assim, que marcou a sua vida, que você, tipo assim, quase que salvou a vida de uma pessoa através desse quesito, dessa medicina integrativa, de pedir exames, de forçar a pessoa a fazer, porque às vezes tem que forçar a pessoa, porque a não, eu estou bem, não vou fazer nada, né? Exatamente. Tem uma, é lógico que eu não vou citar o nome da paciente, mas na ausculta do pulmão, eu observei que havia uma diminuição do murmúrio vesicular que a gente fala, que é o da respiração, inspiração e expiração de uma área de uma parte do tórax. Aí eu pedi um raio-x, né? Porque às vezes podia ser um equívoco meu, né? E no raio-x, realmente mostrou que ela tinha algum problema pulmonar. É evidente que daí eu encaminhei para o pneumologista. Não, não cabe a mim ficar tentando também fazer tratamento ou levar adiante daí o acompanhamento. E é muito bom essa ligação entre as... É, nossa, isso daqui, sem sombra de dúvida, deixa a paciente com mais tranquilidade também. Com relação ao exame complementar que você falou, então, na parte da parte de exames ginecológicos, eu sempre peço um hemograma, a glicemia para ver se tem algum problema de diabetes, o TSH para tiroides, né? O colesterol, porque isso, se você olhar, você não descobre se a pessoa tem alteração ou não. Ou triglicerídeos. Ou seja, há alguns exames de rotina que obrigatoriamente você deve fazer, a não ser que essa paciente tenha realizado recentemente esses exames. Daí não é necessário repeti-los. Mas você deve ter como meta sempre fazer um certo número de exames para que você também possa diagnosticar alguma coisa que você possa encaminhar. Não estou dizendo sempre tratar, mas é essencial. Eu sempre pergunto, quanto tempo a senhora não faz determinados exames? Se ela disser, faz seis meses, um ano, aí é obrigatório que se faça esses exames para que você acompanhe. Então, não se limita a mamografia, preventivo, ecografia. Então, os outros especialistas desagradecem até essa medicina integrativa, que já é desde lá de trás. Eu lembro que eu tive meu primeiro filho com o Dr. Fitbeck, gente. Ele já cuidava de todos os exames de colesterol, triglicérides, tudo. Então, daí se você tiver algum problema, você vai procurar um especialista da área. Então, não é que está invadindo. Não. E esse grande bom agora que saiu da medicina integrativa, você já praticava isso em 83? Né, doutor? Eu tive o julho em 83. Isso, em 83. É, eu sempre, eu acho que talvez pela formação, né? Quando nós tivemos, né? Eu estou formado, vou completar agora em novembro, 46 anos. Que eu gostaria que fosse de idade, mas não é. 46 anos. É deformado, né? Deformado, gente. Então, já é um papo da ginecologia. Então, esse tempo assim da medicina, ela era bem diferente. Você, obrigatoriamente, tinha que identificar várias coisas. Então, nós tínhamos uma formação médica mais voltada como um generalista. É lógico que depois todos nós buscávamos dentro daquilo que você tinha mais afinidade e você procurava fazer a especialidade. Hoje é impossível você ter um médico que atenda a tudo. Mas é um grande diferencial, né, doutor? Bom, sabe o que eu acho fundamental que está sendo resgatado? É o médico da família. Médico da família. Isso sim. Até uma residência hoje que prepara o profissional, a profissional, para ser médico da família. Então, como você iniciou hoje a nossa conversa, era exatamente isso que ele trata. A mulher, o esposo, os filhos, identificando alguma coisa ou outra e que aquilo que é basal ele possa tratar. Sem que seja necessário sempre ficar encaminhando, encaminhando. Há uma necessidade que ele possa resolver as coisas mais básicas. E que bom, né, que está acontecendo isso, né? Estão, assim, querendo trazer essa medicina interativa para os novos, né? E que eles sigam esse exemplo. Porque esse aqui, eu posso falar de carteirinha, gente, que esse é um exemplo de um verdadeiro médico, né? Muito obrigado. Que ele tenha a especialidade dele, mas ele cuida. Obrigado, Aline. Ele cuida de todas as pacientes. E aonde você vai, ele é muito elogiado. Parabéns pelo seu trabalho. Você merece todo o carinho das suas pacientes. Muito obrigado. Nossa, vindo de você, para mim, é uma satisfação ouvir isso. Obrigado. Porque realmente é o que a gente procura fazer, né? E esse trabalho também você está levando para a Unimed Cascavel. Parabéns também pelo seu trabalho em frente à Unimed. A gente vê a especialista falando, né, do que você faz pelo idoso, pela pessoa que tem hipertensão, pelo diabético, pela pessoa, né? Então, tem vários. A pessoa não vai procurar lá no centro, lá, porque não quer. Porque tem tratamento, tem até atividade física. Quem não gosta vai fazer uma companhia ali. É um lugar, é muito gostoso. Você vai se animar para fazer a tua atividade física. Parabéns pelo seu trabalho na Unimed. Muito obrigado. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, porque esse programa, o programa de vocês é maravilhoso. Obrigada, doutor. Abraços à família. Obrigado. Muito obrigado. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já, já. No Saia Dainá.